Música Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor É seu abrigo, só ele se faz temer Pois é seu povo da força e poder A nação que ele governa é feliz com tal Senhor Lá no céu ele vê tudo, vê o homem seu valor Faz o nosso coração forte e contemplador Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor É seu abrigo, só ele se faz temer Pois é seu povo da força e poder O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados O valente não se livra por sua força ou seus cuidados Quem confia nos cavalos vai no fim ser derrotado Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor É seu abrigo, só ele se faz temer Pois é seu povo da força e poder Música Música Música